Boa tarde, presidente Patrick, a mesa diretora, os colegas vereadores, a comunidade que está aqui presente na tarde de hoje, prestigiando a sessão. Quero parabenizar aqui o colega Leandrinho Rosso pelo seu grande expediente, homenageando a localidade de São José, uma localidade vizinha de onde esse vereador nasceu, que é na localidade de Capão Bonito, junto com o São Roque. Então, parabenizo, trouxe aqui também a família Maff, em nome do seu Walter Maff, uma pessoa maravilhosa, com 82 anos de referência naquela localidade. Família Maff, não só do interior, como aqui na cidade, realmente é família batalhadora, família guerreira, família séria e honesta. Quero também aqui expressar meu sentimento ao Celso, que sempre me deu, não só para mim, mas como para todos os colegas vereadores, o todo o apoio, o seu conhecimento de 43 anos de casa aqui e levamos, nesse final de semana mesmo, essa notícia triste e perdemos o nosso servidor aqui da casa, de 43 anos, né Paulinho, você esteve junto comigo no velório, se emocionou e não é, não tem como não se emocionar mesmo, hoje na hora de assinar ali o livro de presença, eu também me emocionei. Então, fica aqui o sentimento desse vereador aqui, dessa perda, que infelizmente esse é o caminho, o Celso, que o nome dele já diz Celso, foi para o céu mesmo, uma pessoa maravilhosa como era o Celso. Mas quero aqui fazer uma manifestação de raiva também, dessa criminalidade que está acontecendo no nosso estado, onde ontem, aqueles quatro bandidos que estragou um carro numa BR e quatro bandidos se aproveitou, naquele momento chegou e executou a pessoa que estava no carro, pediu socorro porque tinha estragado o carro, os bandidos chegaram ali, mas isso aí é normal, diante dessas nossas leis desgraçadas, que prendem o bandido dez vezes e soltam as dez vezes. Nas próximas eleições eu só vou votar no político que prometeu prisão perpétua para bandido, não me veem essas raposas antigas aí com blá, 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 bandido tem que ir para a cadeia e ficar preso para o resto da vida, quando comete esses crimes. E o que me deixa mais triste é que a nossa apresentadora ainda falou que aquele rapaz que estragou o carro estava no momento errado e na hora errada ali, quer dizer que certo estavam os bandidos, o bandido, minha apresentadora do jornal do almoço, se ele não matar aquele ali naquele minuto, dali dez minutos ele vai matar alguém. Como aconteceu ontem de novo, o rapaz chegou em casa, na frente do apartamento dele, chegou dois bandidos e atiraram na cabeça do rapaz de vinte anos e mataram na hora. Então ali o bandido estava no lugar certo, como é que funciona isso aí? Então fazem fala para dar força para o bandido. O bandido escuta aquilo, assiste aquilo e diz, mas eu estava no lugar certo. Comunicação de líderes, última bancada, solidariedade. Senhor presidente, senhores vereadores, quem nos assiste através da TV Câmara, público presente, boa tarde. Quero, meu amigo Leandro Rosso não está aqui no plenário, mas da mesma forma eu quero cumprimentá-lo, já que não tive a oportunidade ali no microfone da parte, está adentrando ao plenário. Cumprimentar o senhor pelo seu grande expediente, vereador. Dizer que é uma satisfação, uma alegria a gente nessa legislatura poder estar juntos aqui na Câmara Municipal, fazendo trabalho em prol da nossa comunidade. Tenho certeza que essa parceria que a gente já tem, essa amizade de longa data, vai nos ajudar muito para que a gente possa, unidos aqui, fazer bonito para a nossa cidade. Então, parabéns para o senhor, seu primeiro grande expediente e de muitos que virão aí pela frente, eu tenho certeza. Mas eu quero trazer um assunto aqui, inicialmente relacionado ao plano diretor, porque fui estragado esses dias por um colega da Rádio Planalto, o colega Daniel Busch, que me solicitou informações acerca do rebaixamento do meio fio em frente a empreendimentos, estabelecimentos comerciais aqui na nossa cidade e a questão do estacionamento exclusivo para lojas ou para empresas. E eu, quando ele me trouxe essa dúvida, eu digo, olha, sinceramente eu também não tenho essa informação para te dar agora, mas vou buscar. Bem, o plano diretor da nossa cidade, o mais recente que nós temos ainda é lá do ano de 2006, e lá se convencionou, né, o vereador Márcio Patucci, que dentro de 10 anos se faria uma revisão, né, no plano diretor, para fazer algumas melhorias. Já estamos em 2017, então está no período dessas melhorias acontecerem e já está tendo aí, fiz contato com a secretária Ana Paula, que é a secretária de Planejamento, já está tendo aí um compilamento de dados para que realmente possa haver algumas alterações que se fazem necessárias. mas, acerca desse assunto que eu trago, do rebaixamento do meio frio, é importante fazer um esclarecimento, eu não acredito que nenhum empresário da nossa cidade, nenhum empreendedor, esteja fazendo isso de propósito, mas nós temos... Fica garantido o seu espaço, vereador. Nós temos... Nós temos muitos estabelecimentos comerciais aqui em Passo Fundo que rebaixaram o meio frio na frente das suas lojas, das suas empresas e botaram ali estacionamento exclusivo daquele determinado empreendimento. Já solicito, presidente Patrick, os cinco minutos de comunicação agente de líder. Concedido, vereador. E, de acordo com o plano diretor, estou com a lei aqui em mãos, é terminantemente proibido essa situação aqui na nossa cidade, o plano diretor aponta isso, tendo em vista que as pessoas estacionam os seus veículos na via pública e, em determinado momento, quando uma empresa recua ali, rebaixa o meio frio e torna o estacionamento exclusivo dela, ela está tirando o estacionamento de quem pode utilizar na rua e, ao mesmo tempo, está se adonando de um espaço que, deixar bem claro aqui, é um espaço público. Pode ir lá fechar, rebaixar o meio frio, até 50% prevê a lei da testada do lote, ou seja, da fachada do lote e, naqueles 50%, sim, pode dar um atendimento especial para o seu cliente, mas qualquer pessoa do público, qualquer pessoa pode também estacionar o seu carro ali, não precisa, obrigatoriamente, ir naquele estabelecimento. Nós temos tido muitos problemas aqui em Passo Fundo porque, já aconteceu até mesmo comigo, num determinado momento, estacionei num desses estacionamentos, que se diz privativo aqui na nossa cidade, estava atravessando a rua para ir num outro estabelecimento do outro lado, uma pessoa me chamou e disse, opa, não pode deixar o carro aí porque quer estacionamento exclusivo aqui da loja. Digo, não, o senhor está enganado. Está enganado porque a lei não prevê isso, a lei prevê que você pode, sim, rebaixar o meio frio, mas até 50%, tem gente que está fazendo mais que isso, 100%, tem muitos estabelecimentos aqui em Passo Fundo, se você andar lá na região do bairro Boqueirão, ali na General Canabarro, na própria São Cristóvão, você vai ver que tem empreendimentos que utilizaram toda a fachada, utilizaram 100% e ainda não deixam as pessoas estacionarem, também prejudicando, inclusive, a travessia de pedestres. Então, eu quero fazer esses esclarecimentos aqui, porque assim como esse amigo que teve essa dúvida, muitas pessoas devem ter. Então, você pode, sim, se você tem o seu carro, se precisa ir em um lugar, você tem o direito, sim, de estacionar em frente ao estabelecimento, em frente ao empreendimento, mesmo que lá esteja rebaixado, meio frio, o que dá uma impressão que ali o estacionamento é exclusivo da loja, isso não é assim que diz a lei. Então, fazer esse esclarecimento que as pessoas possam ficar tranquilo e também têm direito de estacionar os seus veículos lá. E, presidente, queria falar também sobre outro assunto, nesse pouco tempo que me resta, que é de um pedido de providência que a gente encaminhou para o Executivo, que é o vereador Márcio Patu, o senhor que também tem conhecimento desse, já participou desse debate aí, que é para a retirada do canteiro localizado no cruzamento da Rua General Neto com a Rua Moron, há muitos anos atrás, foi na administração do prefeito DIP, acredito, né, vereador? Se houve uma modificação ali, inclusive iria se inverter a mão da Moron, chegou a ser invertida a mão da Moron, mas depois essa ideia não prosperou e aquele canteiro ali, ele foi feito justamente naquele momento em que a mão foi alterada, foi invertida. E como não foi mantido essa ideia, o canteiro que poderia ter sido já retirado naquele momento, ele permaneceu e desde então é uma polêmica. Uns são a favores, outros são contrários, mas eu estou propondo ao Executivo um estudo para a retirada daquele canteiro ali, recebendo essa demanda da Mais Moron, que é uma entidade que representa os comerciantes da Rua Moron, aqui em Passo Fundo, e nós já estamos em contato aí com a Secretaria de Obras, também com a Secretaria de Trânsito, que é quem cuida dessa parte, e nós já temos aí uma sinalização que eles veem com bons olhos, essa possibilidade de nós fazer essa experiência, liberar ali para que quem vem da Moron possa seguir livre em direção ao bairro Boqueirão. Então, repercutiu bastante, está repercutindo bastante essa ideia, e a gente está muito confiante que é um assunto que já vem sendo reivindicado, uma proposta que vem sendo reivindicada há bastante tempo, mas eu acredito que dessa vez vai acontecer e vai sair do papel. Muito obrigado, senhor presidente. Comunicação de vereadores. Vereador Paulo Neckler. Meu caro presidente Patrick, demais vereadores da mesa diretora, colegas, vereadores que aqui se encontram, famílias que nos acompanham na tarde de hoje, famílias que nos acompanham pelo canal do 16. Vereador Leandro, queria novamente, lhe dar meus parabéns pelo seu grande expediente, tá? Repito, siga nessa humildade, essa educação que o senhor tem. O assunto ganhará muito para a sua pessoa nesta casa. infelizmente, nós estamos aqui de passagem. E domingo chegou a vez do nosso eterno amigo Celso. Eu duvido e desafio quais dos vereadores que chegaram a esta casa e não foram pedir, Rufa, uma ajuda para o Celso. Nos primeiros dias, até pegar o tranco da carroça, do andar do cavalo, todos nós chegamos até o nosso amigo Celso. Que Deus o tenha. mas, meu caro, Rufa, nós estamos peleando aí, acharam a solução para aquela invasão aqui no terminal aqui em cima, mas parece que tem gente que não quer. Gente que está ocupando ali, mas não quer. Parece que o que eles querem ver é sangue. E dia 11 de abril, não é dia 22, dia 11 de abril, demais colegas, é o dia D. Ou eles saem, ou a Polícia Federal, juntamente com a Brigada Militar, vai retirá-los. Os ontem botaram fogo de novo. Sendo ali, VESP, tem depósitos ali com milhões de litros de combustível. e tem gente botando fogo ao lado, numa questão de 20 metros, 30 metros. Valdo, está acontecendo isso aí. Pois não, vereador. Eu quero cinco minutos do PMB, por favor. Concedido, vereador. Vereador, gostaria de parabenizar pelas palavras e até informar com relação a esse fato que a Vossa Excelência trouxe ao plenário, é que muito da discussão acerca, por exemplo, das ocupações e da decisão judicial carecem de uma coisa bem simples, da leitura do processo. Porque o juiz é bem claro ao tratar do tema que a questão não se refere nem com relação ao direito à propriedade ou moradia, mas uma questão de segurança, porque a área ocupada envolve risco, inclusive, para os ocupantes, por envolver ali, é claro, litros de combustíveis. Então, acho que a discussão, quando envolve até riscos, e esse é o argumento técnico do magistrado quando solicita a desocupação da área, não é nada referente ao direito à moradia ou direito à propriedade, é tão somente, especificamente, num caso concreto com relação ao risco que se apresenta. Então, por exemplo, quando não se analisa este elemento e se coloca a fogo, se vê, por exemplo, a falta de coerência, primeiramente, analisar o processo que é o instrumento que está se propondo até a levar para a desocupação. O senhor tem razão, tem toda a razão, verdadeira. Foi segunda-feira, né, vereador Patúcio, nós tivemos um outro problema de invasão também, onde nós invocamos a Secretaria de Deputação. Lá estava eu, estava o Betinho Tozon, estava o Patúcio, estavam os empresários, trata-se de uma invasão em área particular. E ficou bem claro uma coisa, que o município de Passo Fundo não tem recursos para adquirir qualquer área para fazer um novo assentamento. Passou, a semana passada, inteirinha, o secretário Caletti, juntamente com o prefeito municipal, em Brasília, já lhe dou a parte? Tentando recursos, mas também não está fácil. voltando à questão da invasão ali. A prefeitura está assumindo também essa questão, tentando ajudá-los, achando, o vereador Vésper, outro local, que ali de forma nenhuma eles vão permanecer, para que rompa essa questão que o senhor muito bem levantou ali, que é a questão da vida das pessoas que ali moram. pois não, vereador, Ruti. Paulinho, semana passada, eu e você estivemos na Polícia Federal, estivemos lá com o doutor Mauro, e ele citou essa situação sobre o caso da BS Bills, da LL e do Terminal. O senhor fez um discurso que nós tínhamos uma solução para os moradores lá. Agora, eu fiquei surpreso do senhor me dizer que eles vão ter que sair da área. Fiquei surpreso. Se o juiz não aceitar, vereador, o que o juiz quer? Quer que o município aponte uma solução para depois ele examinar nos autos a possibilidade da questão da liminar que foi concedida. Voltando, vereador Paulo, aí, se não...